Hoje, como vocês podem ver, o programa Faça a Diferença saiu do estúdio da TV Assembleia. Nós estamos aqui na entrada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa. Como ainda estamos em março, mês que homenageamos mulheres, lutadoras e pioneiras, que refletimos sobre igualdade de gênero e representatividade feminina na política, nós convidamos para um bate-papo três jovens universitárias. São elas a Caroline Guarnieri, a Marina Selbach e a Tanise Melo. E já que a proposta é um bate-papo informal, eu vou conversar, então, me apresentando. E vou conversar com as gurias, então, para contar um pouquinho da minha experiência também com a política, como é que foi iniciar para mim como eleitora, como uma mulher eleitora. Eu sou a Gisele, eu tenho hoje 39 anos e eu comecei a votar com 16 anos. Eu fiz questão de fazer o meu título com essa idade. Eu venho de um meio familiar onde se discutiu muito política e ainda se discute. E eu acho que isso foi uma motivação para mim começar no meu processo de escolher os meus representantes. Então, eu vou começar por ti, Caroline, que hoje está com 20 anos e vai ser a primeira vez que tu vais votar para escolher governador e presidente da República. Como é que foi a tua primeira eleição, como é que foi a tua primeira participação na escolha de um representante? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, minha primeira eleição foi de 2020 e eu estava bem ansiosa para poder finalmente votar. Eu acabei não conseguindo em 2018 e a minha família também, a gente sempre discutiu bastante sobre política em casa e tudo mais e com os amigos. Então, eu realmente estava esperando bastante para que esse dia chegasse e eu tentei me informar antes e poder decidir todos os meus votos com antecedência e poder sentir que eu tinha feito a escolha que eu acreditava que era certa para mim. Que forma tu buscaste de te informar sobre candidatos? Eu não sei se no meio, no universitário, vocês também abordavam essas questões, né? Se existia grupos em que se debate sobre política também. Como é que foi essa primeira experiência para ti? Sim, na faculdade a gente conversa bastante sobre isso. Eu sou aluna da URGS e no jornalismo a gente debate bastante, os alunos são bem engajados. Então, eu via principalmente esses debates pelas redes sociais, né? Eu acho que o Instagram, o Twitter, principalmente, foram bem importantes nessas últimas eleições. E, claro, eu assisti os debates por rádio, por televisão, mas eu acho que realmente as redes sociais foram, assim, de uma participação muito importante. Marina, como é que foi para ti esse teu início como eleitora? Tu votaste já uma vez também e, nesse ano, vai votar para a escolha de governador e presidente. Isso mesmo, eu comecei a votar nas eleições de 2018, também fiz questão de fazer o título com 16 anos. Foi uma eleição muito difícil, foi bem polarizada. Então, teve também toda essa questão de fake news e desse debate todo nas redes sociais. Concordo com a Carol, que as redes sociais foram um grande diferencial. Desde que os debates tenham acontecido em redes como Twitter, Facebook, até Instagram, a gente está acompanhando os candidatos colocando as suas propostas e se colocando cada vez mais na mídia. Eu também venho de uma família que debate muito sobre isso. Meu pai faz parte da política, trabalha nesse ramo, então também sempre foi algo que a gente debateu. Minha mãe é professora também, então sempre fez questão que eu soubesse muito bem o que eu queria e também fazer questão de que eu votasse. Para ela sempre foi muito importante me incentivar nisso. E eu sempre me interessei por política, então gosto muito de acompanhar. Acompanho os jornais, acompanhei muitos debates também, principalmente os de 2018, e foi bem importante. As de 2020 eu já achei um pouco mais tranquila, que era mais municipal, vereador, prefeito. Então, foi mais fácil de escolher. Eu não moro em Porto Alegre, eu moro em Novo Hamburgo, então é uma cidade menor que a gente conhece mais os candidatos. Mas a de presidente realmente foi, acho que a polarização foi bem característica daquele ano. E, Tanise, assim, nós estamos aqui entre colegas, né, todas do jornalismo. As gurias estão no processo, todas de formação ainda. Ainda, Tanise, que já está na reta final do curso de jornalismo. E uma das prerrogativas da comunicação é se manter informado, né, Tanise. A gente tem essa obrigação como profissionais da área. Então, começo te perguntando. Estou a mais experiente entre as três aqui, né, já votaste mais vezes do que as gurias. O que determinou, assim, para ti sempre a questão de busca por informações? As plataformas digitais hoje cumprem muito esse papel, né, de informar as pessoas sobre tudo. Nas eleições também, em relação a candidatos, tu sempre buscou essa via de informação? Ou tu foste buscar em outros canais também? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. É um prazer estar com todas vocês aqui. E, bom, para mim funciona um pouquinho diferente. Porque acho que a primeira eleição em que eu estive mais presente politicamente foi lá em 2014, né? Em 2014, acho que a rede social ainda não funcionava tão bem quanto ela funciona agora, né? Então, naquela época, a gente usava muito o jornal e a própria rádio para discutir política. E, é claro, se tu está dentro de uma universidade, o debate político vai acontecer. E, como também estagiei aqui, tive essa aproximação da política, né? E a rádio e o impresso, eles foram muito importantes para essa formação. Hoje, a gente tem mais facilidades. Então, eu acabo indo buscar o debate em aplicativos, né? Para poder escutar o que se está debatendo, o que provavelmente vai entrar no debate, né? E continuo também assistindo um pouco de TV, um pouco... Estou escutando um pouco de rádio, porque eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas, né? Se manter informado. Não é só num canal que a gente consegue debater a política. A política é uma coisa muito ampla, né? Para a gente ir só num meio. Acho que quanto mais a gente amplia esse leque de opções dentro da comunicação, mais informado a gente está. E a gente também tem canais que são as TVs públicas, né? Ou de caráter público, que é justamente as TVs legislativas, as TVs do Senado, que também nos dão uma ideia de como está esse cenário, de como está a movimentação da política. Ainda mais agora, que a gente está em um ano eleitoral, né, Gurias? Então, assim, a gente vive num universo hoje de mais de 150 milhões de eleitores. E a gente vem, nós mulheres, preenchendo um espaço de 52%. Então, a gente ainda está muito à margem desse processo. Quando a gente fala em representatividade feminina nesses espaços de poder, e a gente não fala daí só na política. Carol, para ti, tu te sente hoje representada quando tu olha para esses espaços de poder? E aí a gente pode, inclusive, trazer para o nosso debate o mercado de trabalho. Tu enxerga a representatividade feminina hoje das mulheres? Ou tu acha que ainda estamos muito aquém, apesar de todas as conquistas? Eu acho que a representatividade, com certeza, ela melhorou de alguns anos para cá. Isso é inevitável. Até a partir do momento que a gente teve uma mulher na presidência da República, né, isso acaba trazendo, assim, formando novos precedentes. Mas eu acredito que, por enquanto, a gente ainda não chegou onde a gente precisa chegar. A gente enxerga, principalmente nas lideranças, né, ainda uma falta da representatividade feminina. O jornalismo é uma área muito competitiva e muito hierárquica. Então, também é difícil de ver mulheres como a gente nesses espaços. E eu acho que a gente até está conseguindo avançar um pouco mais nessa questão de representatividade feminina, mas ainda faltam as outras que vêm junto, né, representatividade LGBT e negra, indígena, de pessoas com deficiência. Então, eu acho que melhorou muito, mas ainda falta, assim, a gente romper algumas barreiras, especialmente nessas carreiras que têm tanta competitividade como política, jornalismo e outros afins. Marina, quando tu olha para esses cenários da política, né, e de espaços de poder, onde as mulheres ainda, infelizmente, são minoria, né, o que que tu acha que pode ser feito para mudar isso? Porque, assim, existe um universo muito grande de mulheres filiadas a partidos políticos. Por outro lado, mulheres que se elegem ainda são um percentual muito baixo. E o Brasil, assim, num ranking ainda, é um país que elege muito menos mulheres do que em outros lugares do mundo. Por exemplo, nós estamos no número 142 de um ranking do mundo. Isso, assim, nos deixa muito distante dos países que já conseguiram evoluir. O que que tu acha que pode ser feito para a gente mudar essa realidade? Eu acho que um bom exemplo disso é o nosso próprio parlamento, né? A gente tem muito menos mulheres do que homens aqui, mesmo que ainda seja um número bom. Eu acho que as nossas parlamentares têm trabalhado muito nessa luta e também têm se manifestado a favor para que a gente mude essa situação. Mas eu acho que a gente também vem um pouco de nós, da gente ter essa coragem de realmente eu posso fazer a diferença, de se candidatar, de talvez colocar a cara a tapa e dizer eu posso fazer a diferença, eu posso mudar essa realidade. Então, também vem muito do que a gente vem construindo e de como a gente vem crescendo frente à sociedade. Hoje, eu vejo que a gente tem muito mais coragem de falar o que a gente pensa, de agir como a gente quer, o que antes não acontecia. Então, com certeza, a gente vai evoluir ainda mais e conseguir chegar a outros espaços de poder e conquistar ainda mais espaços e, enfim, coisas que a gente já vem conquistando nos últimos tempos. Tanize, sobre representatividade, esse número ainda está muito distante do que a gente gostaria de ver, né? O que você acha que é possível nós, enquanto mulheres, e esse assunto toca direto a nós, fazermos para mudar esse cenário? Está na hora de elegermos mais mulheres? Está na hora da gente olhar mais para as mulheres, né? E, principalmente, como as gurias falaram, nessa representatividade de ter mulheres pretas, mulheres indígenas, pessoas com algum tipo de deficiência física, e isso tudo faz parte de um conjunto, né? Eu acho que, quando a gente fala de representatividade, a gente também tem que ter esse olhar que nós fazemos parte da política, né? Desde o escolher ir na urna, fazer o teu voto, sair dali e continuar acompanhando essas pessoas. Mas, principalmente, essas pessoas, elas vão votar como eu votaria? Essas pessoas vão olhar para onde eu olharia? Então, também tem que mudar esse olhar da sociedade em si. As mulheres são capazes de continuar fazendo políticas tão bem quanto os homens, e isso tem pesquisas que comprovam, né? Principalmente na questão da saúde, né? As mulheres, hoje, elas têm um olhar muito atento para a saúde, que é uma coisa que, hoje, é prioridade no país. Então, por que que não, né? A gente fazer esse trabalho de formiguinha e se analisar, olhar para esse voto. Enquanto as mulheres eu votei nos últimos tempos, Eu acho que aí a gente começa a repensar alguma coisa dessa representatividade. E também, né? A representatividade não é só para mim, não é só para ti, ela é o todo. Então, em sociedade, a gente tem que andar em conjunto, né? E, principalmente, com os nossos valores e olhar para isso, né? A mulher, ela pode, ela pode sim, ela pode muito mais. E, com certeza, vai fazer grandes mudanças. E as mudanças que a gente tanto espera, pode estar aí, né? Hoje, a gente está em 2022 e pensar que, recém, há 90 anos atrás, nós não éramos consideradas nem cidadãs. Que peso tem isso na vida da gente? De olhar para trás, olhar para essas mulheres de inúmeros movimentos sociais, as sufragistas, se a gente for pensar, que nos colocaram hoje aqui, podendo estar numa televisão legislativa, falando sobre isso, manifestando as nossas opiniões. Nós já avançamos, mas a caminhada ainda é longa, né, Caroline? Com certeza. Eu acho que é importante, sim, a gente olhar para trás e ver toda a luta que foi necessária para conseguir direitos, que, hoje em dia, a gente só pensa que eles são tão básicos que a gente nem realmente reflete no quão foi difícil conquistar eles, né? Por exemplo, votar. A gente está falando aqui, abertamente, a gente fala nas redes sociais, a gente pode filiar partidos, como as meninas falaram, e a gente pode concorrer também para os cargos e é fácil, eu acho, a gente acabar esquecendo de tudo que teve que passar antes da gente poder chegar até aqui, né, das gerações anteriores e tudo mais. Então, é importante a gente reconhecer isso para reconhecer que foi realmente uma conquista que partiu da população, partiu das mulheres e de outras pessoas que batalharam por isso. Então, não foi um direito que foi simplesmente dado, né, foi um direito que foi conquistado. Então, a gente tem que manter e ter sempre em si mente, né, que a gente tem que continuar lutando para avançar e manter aquilo que a gente já conquistou, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se talvez alguma coisa, algum direito vai ter uma ameaça de talvez ser retirado da gente. Então, a gente tem que realmente estar muito atentos para lembrar sempre que foi uma coisa conquistada. e a gente tem que valorizar isso e continuar lutando por isso. Quando a gente olha até para o número de mulheres filiadas, tem um dado do TSE também, que no Brasil, mulheres filiadas a partidos políticos são 47,72%, o que não se reflete quando a gente olha para os eleitos, independente se for para pleitos municipais ou para estaduais ou mesmo para o governo federal, a gente não vê refletido esse número aqui. E aí a ministra faz um questionamento que eu vou trazer aqui para vocês. Mulheres gostam de política? Sim, isso é um fato. Então, por que nós mulheres ainda não conseguimos ocupar esses espaços? Pergunto para ti, Marina, começo por ti. Eu acho que, como eu disse antes, também tem um pouco de medo. Eu acho que a gente tem ainda essa mentalidade de que a gente talvez não possa se expressar do jeito que a gente gostaria ou que a gente vai ser julgada. Até há pouco tempo, como a Caroline falou, a gente não poderia usar o que a gente gosta. A gente é julgada pelo que a gente usa e não pode falar o que a gente pensa. Então, eu acho que ainda isso perdura um pouco dessa falta de coragem de realmente se mostrar e dizer, olha, eu defendo essa causa, eu defendo essa causa e eu quero que isso aconteça, eu quero que isso mude. Acho que também tem um pouco dessa parte, mas eu acho que isso também vai muito dos partidos políticos. Eu acho que também falta um pouco de incentivo e até de propagar essas mulheres que estão lutando para serem eleitas. A gente pode ver nas propagandas eleitorais e nos próprios partidos. É muito mais valorizado um homem, eles colocam muito mais investimento e muito mais mídia num candidato masculino e às vezes as mulheres ficam esquecidas. Há pouco tempo, a deputada Patrícia Alba, da bancada do MDB, ela fez um grande expediente, que é um espaço que a gente, que é do meio aqui do parlamento, conhece, é um espaço onde um parlamentar pode trazer algum tema livre para abordar na tribuna. E ela trouxe justamente a questão dos 90 anos do voto feminino. E aí ela fez uma reflexão que eu acho importante a gente fazer aqui, que ela também disse assim, quem melhor do que nós mulheres para fazer políticas públicas para nós mulheres? Quem melhor para pensar sobre políticas públicas do que nós mesmos, quando somos nós as interessadas, né, Tanise? Então, assim, quando a gente olha para esses desafios, que é trazer mais mulheres para as políticas, a gente percebe sim que o universo, as estruturas, ainda alijam muito as mulheres do processo. Então, esse eu acredito que seja hoje um dos maiores desafios, trazer as mulheres inteiras para esse processo, que tenham os mesmos investimentos do que ser investido na candidatura de homens. Tu acha que esse é um fator importante que vai determinar que a gente consiga alçar mais mulheres ao poder? Com certeza, né? A gente está tendo leis, a gente está vendo uma movimentação acontecer, mas eu acho que tem algumas leis que ainda elas não foram encaradas de frente, né? É preciso a gente olhar mais, principalmente em partidos políticos, né? A gente se atentar para essas leis e fazerem elas seguirem da melhor maneira possível, né? Porque só assim a gente vai conseguir, de fato, incluir as mulheres. E na questão do voto, como tu tinha mencionado antes, eu acho que tem uma questão muito estrutural nisso tudo, né? Se a gente pensar que quando as pessoas puderam votar, né? Escolher seus representantes, tu tinha que comprovar renda, né? Então, aí já começa uma coisa muito distante. Então, imagina, nem se pensava na mulher votar naquela época, porque a mulher não tinha a sua própria renda, né? Então... A mulher não tinha nem o espaço na sociedade. A mulher não tinha nem o espaço, ela estava lá dentro de casa, né? Cuidando dos filhos. Por que ela ia precisar falar de política? E eu acho que tem muita gente ainda que continua vendo isso dessa mesma forma, né? Infelizmente. Mas eu acho que tem uma questão estrutural gigantesca que os próprios partidos também têm que saber enfrentar. Essas suas próprias questões estruturais, né? Olhar para cada... Olhar para o passado é sempre importante para a gente conseguir enxergar um futuro, né? É, e a mudança começa internamente, Niso, como tu estás dizendo. É nos partidos políticos, né? Embora hoje se tenha uma cota a preencher de mulheres, é uma situação proforme, na verdade. Existe uma cota que tem que ser observada pelos partidos, porque isso é lei. Mas, de fato, a representatividade que a gente busca, ela ainda está, né? Um pouco distante, né? O nosso caminho, a gente está enxergando lá na frente. Mas a gente está fazendo isso aqui, né? Debatendo, refletindo sobre isso. Com certeza. Para buscar cada vez mais esse nosso espaço. Como a gente falava no início, a gente está num ano eleitoral. Agora, em outubro, a gente vai às urnas para escolher novamente um governador e um presidente da República. Como é que tu estás te preparando, Carolina, para esse momento? Tem já buscado várias formas, acredito, de informação. Esse assunto já vem circulando nas redes sociais há muito tempo. E para além dessa questão, dessa polaridade que existe, eu acho que o que interessa para nós é observarmos, eu acho que nesse momento, propostas de candidatos. Eu acho que isso seria o mais importante a gente nesse início de um processo eleitoral. Eu acho que, primeiramente, a gente não tem como desconsiderar tudo que a pandemia acabou revelando para a gente sobre a política, né? Porque foi uma situação, ainda é, né? A gente está começando a melhorar agora. Mas foi uma situação muito extrema em que os políticos tiveram que realmente nos mostrar, muito rápido e de uma forma muito intensa, como eles iriam agir numa situação como essa, né? Numa situação tão emergencial. Então, eu acho que a gente pôde realmente ver, assim, que os candidatos que a gente elegeu nas últimas eleições, a gente pôde acompanhar as propostas que eles diziam ter, pelo menos, né? Sendo postas em prática, a gente pôde acompanhar para ver se eles realmente cumpriram aquilo que eles falaram, porque foi uma situação que botou todos eles em xeque, né? A gente realmente precisava ver se quem a gente escolheu para nos representar numa situação tão extrema, tão crítica, que estava atendendo as nossas expectativas. Então, eu acho que isso acabou sendo um ensinamento para a gente, porque, com certeza, muitas pessoas se decepcionaram com alguém ou ficaram orgulhosas de algum voto também. Então, eu acho que nos ensinou a realmente perceber, assim, qual é a aplicabilidade daquilo que aquele político está tentando propor, né? O que seria realístico, o que a gente acredita que pode acontecer mesmo? E, principalmente, pelas várias revelações que foram sendo descobertas ao longo da pandemia e fake news e muitas coisas, como as meninas falaram também, o jornalismo tem um papel bem importante para revelar isso. Eu acho que a gente também pôde aprender no que mais prestar atenção, né? Carolina, trouxe vários aspectos importantes e, de fato, a pandemia, ela descortinou muitas situações. Eu acho que ela jogou luz, né? Para muitas coisas que aconteciam no nosso país e fez, facilitou também a nossa vida, no sentido de poder avaliar melhor quem está no poder hoje e a forma como a questão dessa crise sanitária foi conduzida já nos diz muito também, né? Sobre aqueles que estão governando o nosso país e como é que tu vens te preparando, então, Marina, para esse momento, que é um momento super importante, o momento mais importante da democracia é esse, a hora que a gente vai à urna e diz quem a gente quer que nos represente. Como é que tu vem te preparando para esse momento? Eu acho que a maior escola é trabalhar aqui dentro. É realmente uma oportunidade incrível poder ver os deputados todos os dias, ouvir as propostas deles na tribuna e até na produção do podcast que a gente faz ali na rádio, no ordem do dia, a gente também tem a oportunidade de debater com eles. Então, é realmente muito bom. Fora isso, o que os próprios deputados postam nas redes sociais deles mesmos, os perfis pessoais, mas claro que também a gente tem que questionar, porque sempre vai ser colocado o que eles fizeram de bom. Também tem que ter uma pesquisa por fora para saber o que é verdade, o que realmente foi feito, o que não foi cumprido de proposta, que às vezes a gente esquece, que há quatro anos atrás tinha toda uma cartilha de propostas e às vezes eles não cumprem. Mas eu acho que o mais importante é ver também as mulheres que estão se candidatando nessa nova eleição, para ver o que elas propõem, como tu mesma comentou, não tem ninguém melhor do que nós mesmos para produzir as políticas públicas e mudar as situações que a gente vive diariamente. E também, caso a gente queira eleger um homem e tenha interesse de eleger um candidato masculino... Que não é problema nenhum, né Marina? Que fique claro, né? Também ver o que ele pode fazer por nós. Os homens também se envolvem nessa causa e é maravilhoso que a gente tenha homens que também nos apoiem e, enfim, incentivem essa representatividade, saibam a importância da mulher em espaços de poder e eles também podem fazer muito por nós. Muitos deputados aqui mesmo já proporam diversas iniciativas que facilitam a vida das mulheres e auxiliam em problemas como violência contra a mulher, violência doméstica e a própria representatividade. A Procuradoria Especial da Mulher tem todo o apoio da presidência, o que é algo extremamente importante. Então também, além de analisar as propostas das mulheres, ver o que os homens também podem fazer por nós e, a partir de todas essas análises, escolher quem a gente quer que nos represente pelos próximos quatro anos. Nós começamos, então, o nosso debate falando sobre questões tão importantes do universo feminino. A gente está encaminhando agora para o fim, encerrando o nosso bate-papo, na verdade, né? Não o nosso debate, o nosso bate-papo. E eu queria ouvir de ti. Nós vamos encerrar contigo, Tanize. Eu queria ouvir de ti, então. Essa questão desse ano eleitoral tão importante para nós, como é que tu vem te preparando, te informando sobre os candidatos, os pré-candidatos, na verdade, que já se anunciam nesse cenário, como é que tem sido esse momento para ti? Tem sido um momento um pouco tenso, admito. Porque muitas coisas aconteceram, como as gurias falaram, pandemia, né? Questão nacional, questão regional, a gente tem que olhar para um todo, né? E ver o que essas movimentações têm os pré-candidatos, as pré-candidatas, né? Quem pode vir a ser nos 42 do segundo tempo. Então, tem muita coisa acontecendo. E acompanhar, justamente, esses debates, eu acho que é o melhor preparo que a gente pode fazer, né? Por que que fulano e ciclano vão participar dessa chapa? Por que ela optou por serviço dele? Ou ele optou por serviço dela? A gente tem que analisar ali do micro ao macro, né? Então, esses debates, eles são essenciais, né? Às vezes a gente acha que o debate eleitoral, ele é muito chato, mas ele é um momento muito decisório, né? Para te ver como que essas pessoas, elas vão reagir, né? Com que propostas elas vão trazer. E o debate é isso, é dialogando que a gente se resolve. E a política é isso, né? Apesar de hoje as pessoas terem um certo rancor, uma certa tristeza com a política. A política é um meio necessário para a gente transformar e mudar qualquer coisa da nossa vida. Então, o debate é para onde a gente vai mais longe nesse momento, né? Até decidir lá mais para o fim do ano. Em outubro a gente volta a falar sobre isso, né? Em outubro aí a gente conversa, a gente faz um novo programa. A gente faz um novo, exatamente. Por isso eu quero muito agradecer, então, a vinda de vocês aqui na Assembleia para a gente ter esse bate-papo tão importante e necessário sobre representatividade feminina, sobre igualdade de gênero e sobre a nossa busca por cada vez mais ocuparmos esses espaços, né? Porque como diz aquela frase clichê, mas lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, essa é a frase que a gente hoje encerra o nosso programa, o Faça a Diferença. Essa edição e outras edições do Faça, você pode rever no canal da Assembleia no YouTube. Até uma próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri